Vamos ao nosso último tema Os ministros do Supremo Tribunal Federal, alguns deles, foram dar uma voltinha em Nova Iorque Amanhã, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Gilmar Mendes Participam de um evento na cidade americana Para falar sobre o Brasil e o respeito à liberdade e à democracia E o Barroso já foi interpelado nas ruas de Nova Iorque Vamos ver o vídeo Olha só quem está aqui Como é que vai, senhor juiz? Muito bem, Sérgio É? Muito feliz pelo Brasil Ah, tá bom Mas nós vamos ganhar essa luta, hein? Nós vamos ganhar essa luta O senhor está entendendo? Que a gente vai ganhar essa luta? Tá bom? Cuidado, hein? O povo brasileiro é maior do que o Supremo Uma graça a Deus Tá bom? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto